Música Mesmo num ano atípico, com uma pandemia em curso, os deputados aprovaram mais de 900 projetos no ano passado. Muitos já foram sancionados pelo governador e se transformaram em leis em 2021. Na área da saúde, uma das leis de autoria do deputado Coronel Mocelin trata do direito à visita virtual, através de smartphones ou tablets para pacientes internados por conta do novo coronavírus. O objetivo é humanizar o atendimento e amenizar o sofrimento de quem sofre isolado, principalmente os idosos. Por meio de iniciativa da deputada Paulinha, está garantida em Santa Catarina, a gratuidade na travessia por ferribolts e balsas para veículos de passeio com pacientes em tratamento de hemodiálise e quimioterapia. Nós estamos falando aqui de doentes crônicos, cujo tratamento requer que seja feito em Itajaí e vivem em navegantes. Eu moro nessa região, eu sei do que eu estou falando. A gente fez esse projeto de lei com a consciência princípua que não há desequilíbrio contratual previsto aqui. A gente apenas está incluindo no rol já de beneficiários da isenção, uma categoria, como bem disse o deputado Kennedy, para que a gente não ponha mais peso sobre os ombros do Estado. Esses pacientes, eles são transferidos hoje para tratamento às custas públicas. E eles poderiam ir com o seu carro particular, é o mesmo volume de carro e tudo mais, porque os carros públicos também não pagam essa taxa. A gente desonera o poder público e não cria um desequilíbrio para o poder público. Já o deputado doutor Vicente Caro Preso é autor da proposta que garante este benefício às pessoas com deficiência, para ter direito à gratuidade na travessia. É preciso comprovação por meio do laudo diagnóstico emitido por especialista. As gestantes têm direito à presença de qualquer acompanhante durante o trabalho de parto nas maternidades do Estado. A medida foi possível a partir de alteração proposta pelo então deputado Paulo Essel, a lei que dispõe sobre a cartilha dos direitos dos pacientes em Santa Catarina. A lei estadual só permitia a presença do pai.